Em competição, eu me inspiro bastante no Adriano, por ser bem meu amigo também. Minha maior inspiração no surf são os atletas brasileiros, que estão aí despontando tudo afora. Aprender bastante com o que ele faz pra tentar ganhar dele. Mick Fanny pelo jeito de surfar e a garra é pé do Mineiro. Acho que o Mineiro é um cara que eu tiro muito a garra dele e ele é muito batalhador. Pretty much, every guy on tour is my idol. There's a lot of guys I look up to. Acho que ele deve estar de fogo agora, que é o Mick Fanny, é um cara que me inspira bastante. Estou sempre observando como ele compete. Estou aqui, o cara está disputando o título todos os anos. Mick Fanny pela humildade e pelo surfcater. Bethany Hamilton é meio que minha idol, porque eu cresci com ela, e eu conheci ela antes que ela foi atacada, e como ela passou a passar e como ela ainda surfa é uma inspiração real. Kelly, eu tenho o Andy, Mick Fanny e o Juliano são os meus ídolos. Eu sempre fui super ultra mega fã do Kelly Slater, do Mick Fanny. Mas a partir do momento que a gente começa a conviver com essas pessoas, que a gente começa a competir contra eles, isso é uma coisa complicada, né? Porque eu não posso estar admirando o cara, aqui o cara quer arregar a minha cabeça durante o ano inteiro, sabe? Eu acho que crescendo, eu tento tomar o melhor dos melhores, e então criar meu próprio super herói, mas eu estava crescendo na época de Kelly Slater e Elaine Beachley, e eles me inspiraram a competir nesse nível e ganhar os títulos. Meu ídolo número um é meu pai, ele veio de uma época onde o surf não era apoiado, era um esporte marginalizado, e ele não tinha apoio nenhum nem da família nem do pai. O pai e a mãe dele queimavam as pranchas dele, e eu tenho um pai que me apoia, que sabe de tudo de surf, e está sempre na praia, então isso já é uma vença, e ele continua sendo meu ídolo, com certeza.